Olá, está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta quarta-feira. Ipiranga e Inter vão decidir o título da Supercopa Gaúcha. Seleção brasileira faz 2x0 no Peru e amplia a vantagem na liderança das eliminatórias para a Copa do Mundo. Projeto futsal social é alternativa de lazer para crianças de baixa renda em Novo Hamburgo. Decisão na Supercopa Gaúcha, em Erechim, jogo disputado entre Ipiranga e São José. E quem brilhou foi um goleiro. Ipiranga e São José entraram em campo para decidir mais que uma vaga na final da Supercopa Gaúcha 2016. O campeão da partida também garantiria seu lugar na Copa do Brasil em 2017 e disputaria a final da Recopa Gaúcha do ano que vem. Isso porque o Internacional, que ficou com a outra vaga na final da Supercopa, já está garantido nas outras duas competições. Após um empate sem gols no primeiro encontro entre as duas equipes, no meio da semana no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre, o estádio Colosso da Lagom, em Erechim, se tornou o palco para a decisão das vagas. As duas equipes entraram em campo sem nada decidido. Se o empate em 0x0 persistisse aquele mesmo da primeira partida, a decisão seria nos pênaltis. Por isso os dois treinadores, tanto o Carlos Moraes do Ipiranga quanto o China Balbinoto do Zequinha, mandaram os atacantes fazer gols, mas eles pararam em duas muralhas. Essas duas muralhas tinham nome. Os goleiros Carlão, ídolo do Ipiranga na temporada, e o goleiro Fábio Rampi, responsável pelo título da Copa Caçapava, após pegar três pênaltis contra o Novo Hamburgo. Com a bola rolando, as chances para os dois lados pararam na mão dos goleiros. Primeiro foi a vez de Carlão. E depois Rampi. E quando eles não conseguiram alcançar, foi a vez das traves. Apesar das chances para cada lado, o placar no tempo normal ficou no 0x0. E assim a vaga foi decidida nos pênaltis. E novamente os goleiros brilharam na partida. No geral, foram necessárias nove cobranças para cada time. E dessa vez, quem levou a melhor foi o goleiro Carlão, que pegou duas cobranças. Na última penalidade, o Meia Sander cobrou o pênalti da classificação. E o adversário do Ipiranga, Direchim, na final da Supercopa Gaúcha 2016, vai ser o Internacional. Na partida de volta no estádio Centenário, o Caxias venceu o Inter por 1x0. Marlon marcou para o time da Serra. Mas mesmo com a vitória, a equipe Grenada foi eliminada. Já que na primeira partida, no estádio Morada dos Quero Queros, em Alvorada, o Inter venceu por 3x1. Ipiranga e Inter decine a Supercopa Gaúcha em dois jogos. Nesta quinta, às oito da noite, em Erechim. E no domingo, a partida de volta acontece às 11h da manhã, no estádio Beira Rio. E a seleção brasileira bate o Peru e conquista a sexta vitória consecutiva nas eliminatórias para a Copa do Mundo, na Rússia, em 2018. Com a vitória, o Brasil disparou na liderança. A equipe chega aos 27 pontos e abre 4 de vantagem do vice-líder Uruguai. Apesar de um primeiro tempo sem gols, a seleção brasileira dominou a partida. A bola na rede veio aos 13 minutos da etapa final, quando o Gabriel Jesus aproveitou uma sobra na área para abrir o placar. Aos 34, o Renato Augusto recebeu o bom passe do camisa 9 e fechou a partida em 2x0. Faltam seis rodadas para o fim das eliminatórias. A próxima só vai acontecer no dia 23 de março, quando o Brasil enfrenta o Uruguai. Definidos os finalistas do campeonato de futsal de livramento. A acompanhe na reportagem da Web TV Cidade 10. O campeonato cidadino de futsal de Santana do Livramento está na sua fase mais decisiva. Dos 14 clubes que disputaram a competição, quatro chegaram às semifinais. O RC Livramento, que conta com a participação de jogadores da cidade de Bagé. O Vitélio, que é uma fusão de atletas de livramento e as cidades de Quaraí e Artigas. E duas equipes locais, o Milan e também o Morena Tropicana. A final do campeonato cidadino acontece no próximo dia 25 de novembro. E um dos primeiros finalistas da competição é a equipe de livramento do Morena Tropicana. A final é médica, duas semifinal guerrida, quatro times semifinalistas com muita qualidade. Conseguimos sair com a classificação e agora vamos esperar outro bom futebol que vai ter aí. A grande final do campeonato será entre as equipes do Morena Tropicana de Santana do Livramento, que acabou vencendo a equipe do Milan e o RC Livramento, que venceu nos pênaltis a equipe do Vitélio Gazapini. E na cidade de Novo Hamburgo, o projeto Futsal Social é uma alternativa de lazer para crianças de baixa renda no contraturno escolar. Confira na reportagem da TV Fevale. O objetivo do projeto é buscar atender as crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social no intuito de conseguir levar a eles uma possibilidade de desenvolver a sua cidadania e a sua qualidade de vida. Ao longo dos anos, cerca de 3.500 crianças passaram por estas quadras. Neste ano, 489 alunos frequentam o projeto de maneira regular. Todos devidamente matriculados na escola e com o acompanhamento de diversos especialistas. A gente trabalha na perspectiva da psicologia social do esporte, que se difere da psicologia do esporte, na qual a gente adapta o sujeito à quadra. Aqui no projeto, a gente adapta a quadra ao sujeito. É um projeto de inclusão social. São histórias que se cruzam em cada dividida dentro de quadra. Em um espaço democrático para meninos e meninas, sonhos não faltam por aqui. Todos têm bons motivos para acreditar em um futuro melhor. O principal sonho é ser jogador de futebol. Se eu não conseguir, eu queria ser arquiteto. A principal motivação é minha família. Eu aprendi que ter dedicação é uma coisa boa para a gente conseguir ser alguma coisa na vida. Estudar, o principal das coisas. É muito legal, porque acho que tem muito machismo. Encontra a sua gria jogar futebol. Eu gosto de jogar. Que legal, eu acho legal. Eu entrei, meu irmão que me botou, eu acho legal vir. Porque tem várias coisas para fazer aqui. Lidar com sonhos nem sempre é uma tarefa fácil. Isso o André sabe bem. A grande maioria ainda carrega com eles aquele sonho de se tornar um grande atleta. Quem sabe um falcão no futsal. Mas o nosso trabalho é justamente não minimizar esse sonho, mas trabalhar com outras perspectivas, transformações. Então, para isso, um jovem que sai com 16 anos com contato com o jovem aprendiz e com todas as atividades que nós podemos fornecer junto a parceiros, que eles começam a ter outras perspectivas e transformar suas realidades. E se engana quem pensa que as oportunidades são apenas para crianças. Foi assim que a vida do Douglas deu uma reviravolta. Como aluno, ele foi campeão nas categorias de base. Mas, apesar do talento com a bola nos pés, Douglas não se tornou um atleta profissional. Formado hoje em educação física, só disputa agora é para formar cidadãos no projeto que lhe acolheu. Eu me sinto muito orgulhoso em fazer o que eu faço, porque eu estou em um ambiente saudável e, além disso, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, tudo o que eu aprendi, tudo o que eu vivenciei, eu posso hoje estar passando para os meus alunos, para os meus atletas. E assim o projeto segue, formando outros tantos Douglas por aí. E quanto ao sucesso nas quadras, é mais um dos sonhos desse pessoal que não tem medo de se preparar para o futuro. Muito legal esse projeto, né? Fazendo a inclusão através do esporte. E a gente vai em um rápido intervalo e, na volta, o assunto é para-desporto. Não sai daí! E a nossa conversa hoje é com a professora Fernanda Mikaelsen. Ela que faz parte do Comitê Paralímpico Brasileiro e faz um trabalho bastante interessante no Lindói Tênis Clube, voltado para o para-desporto. Tudo bem, Fernanda? Prazer em te receber aqui. Tudo bem, Clarissa. Muito obrigada. Conta como é que é esse projeto voltado para pessoas com necessidades especiais e que fazem esporte no Lindói. Bom, nós temos... O nome do nosso projeto é Esporte Mais. A gente, além de ter um espaço nesse clube, a gente tem outras modalidades, como atletismo, a bocha paralímpica. E, bom, lá no Lindói Tênis Clube tem alguns treinamentos, bem como no Grêmio Náutico União. Sim. E a gente trabalha com a natação paralímpica, lá tendo vários resultados positivos para essa galera. Inclusive, um dos destaques da natação paralímpica é o Alexandre Barbosa. Nós estamos vendo imagens agora do Alexandre participando da etapa final do Circuito Paralímpico Loterias Caixa, que aconteceu nesse final de semana, onde ele compete com atletas acima de 20 anos. Conta um pouco da peculiaridade do Alexandre. Ele tem apenas 15 anos, né, Fernanda? Isso mesmo. O Alexandre tem apenas 15 anos de idade. Ele foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro por ser um jovem, né? E o pessoal está procurando jovens talentos, porque em março de 2017 vai acontecer o Parapan 2017 aqui na cidade de São Paulo. E o Alexandre teve um desempenho espetacular lá, né? Como é que ele chegou até o clube? Como é que apareceu o projeto Mais Esporte, é isso? Esporte Mais. Esporte Mais, desculpa. Descobriu esse talento. Nós, eu e mais uma colega minha, a gente sempre trabalhou com a educação especial. E aí o projeto surgiu dentro das escolas especiais, né, onde ele foi encontrado. Então, e se identificava bastante com o esporte. Sim. Que legal. E ele também vai participar dos Jogos Paralímpicos Escolares, que acontece agora em novembro. Também é um importante jogo, né, Fernanda? Isso mesmo. O Alexandre, junto com outro menino, aluno nosso, né, atleta nosso, o Jonathan Severo, e mais quatro atletas no atletismo foram convocados para integrar a seleção gaúcha de estudantes, né, que vai representar o nosso estado lá na Paralímpiada Escolar. Que legal. O Alexandre vai defender o título do ano passado, que ele já foi campeão brasileiro com apenas 14 anos, né, o ano passado, e ele vai defender esse título lá e trazer para o nosso estado, se Deus quiser. Mas, além dele, terão outros atletas. Sim. Como é que estão nossos atletas paralímpicos, né, que fazem o Pará de Esporto gaúcho? Estão conseguindo espaço, estão conseguindo oportunidade, estão mostrando seu talento país afora? Sim, a gente está conseguindo bastante espaço. Acho que, através também do interesse das pessoas, né, por saber mais sobre o Pará de Esporto e tudo mais, a gente está conseguindo um grupo maior de participantes. E esse grupo que já está participando já começa a se integrar ao esporte de alto rendimento. Sim, sim. Então, nós vamos com uma seleção bem forte. Para onde? Para o Parapão ou para a Loteria Ascaixa? Não, a gente vai para a Paralimpíada Escolar. Paralimpíada Escolar. Agora, já é semana que vem. Semana que vem já. E quem é que vai para lá? Assim que tu te lembres. Isso, vai os nossos, né, ali, o Alexandre, o Jonathan com a natação, aí vai o pessoal de Viamão, vai o pessoal de Bagé, de Pelotas, de Portão, de várias cidades do nosso estado. Coisa boa. Tu que participou do Comitê Paralímpico Brasileiro, vamos falar rapidamente, assim, qual o legado que ficou da Paralimpíada desse ano, na tua avaliação? Isso, o legado é o desenvolvimento, né, que se desenvolva mais entre os jovens, no circuito Paralímpico Loteria Ascaixas já teve essa abertura, onde eles convidaram os jovens de destaque do nosso país, né, para estar competindo lá com pessoas que já são de seleção brasileira. E a realização do Parapã em 2017 ser aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Mais uma oportunidade, mais uma janela. Uma oportunidade, lá no estado de São Paulo, tem o Centro de Treinamento Paralímpico, que são instalações de primeiro mundo, e é onde eles têm essa oportunidade de estar desenvolvendo melhor o paradesporto. Ok, Fernanda Mikaelsen, que é integrante do Comitê Paralímpico Brasileiro e faz um trabalho muito legal através do projeto Esporte Mais, no Esporte Clube Lindóia, é isso? Isso. Muito obrigada, Thay, parabéns pela tua iniciativa. E hoje à noite tem a Soeva e Atlântico de Erechim, pela semifinal do Estadual de Futsal. A partida está marcada para 7 horas da noite em Venanço Aires. A gente fica por aqui, muito obrigada e até amanhã. Plano de Jogo. Apoio Cultural Sesc. A força do Sistema Ficomércio ao seu lado.